O nome do... como é que é que eu não me lembro mais o nome do padre do... Louvado seja Deus! Meu filho, você tem pecado? Seu padre, eu tirei uma radiografia do pulmão, o médico mandou pra NASA, considerou aquilo o mapa do inferno. Eu tô preto de pecar. E você pensa em Deus? Não, eu só penso em dólar. Sim, mas fora dinheiro, em que mais o senhor pensa? Em matar pobre. De pobre eu só quero voto. Mas eu soube que através de um projeto seu, o governo liberou verba para a construção de 500 abrigos para 500 famílias. As casas populares já foram feitas? Não foram e nem serão. Eu optei pelo prático. Em vez de 500 casas, mandei fazer uma. E cabem todos? Todos. Lá em casa somos só cinco. Você fez uma casa pra você? E os pobres? Estão morrendo. Mas demoram que deu. E aí E aí E aí E aí E aí